O que que tá acontecendo meus amigos? Tá tendo só Haki-Hum difícil esse tempo pra cá, cara Esse mês tá recheado de Haki-Hum difícil E esse daqui é mais um, cara Esse daqui veio pra bater de frente com Harumon Red Kaizo, cara Na moral, essa Haki-Hum aqui tá muito difícil Eu vou mostrar tudo nele, cara Assiste até o final porque essa Haki-Hum aqui, cara Acabou de receber uma atualização e está sensacional Vamos descer aqui na escada, que já vai ativar as opções Level Cap, vamos botar Level Cap Broquear Intim Batalha Vamos bloquear Intim Batalha Isso daqui é muito maneiro, cara Ele coloca um apelido automático Vamos botar um apelido automático E aqui tem IV Perfeito Se coloca ou não Isso daqui não tem como mudar O resto, tu pode mudar tudo no centro Pokémon Mas isso daqui não muda Vamos botar IV Perfeito também Aqui você pode escolher Casual, Normal, Hard ou Insano, cara O Insano tá absurdo Vamos ir no Insano Aqui você tem três modos O Noznoque, o Zedlock e o Encontest Vou falar tudo o que cada um vai fazer O Noznoque é o padrão Se o Pokémon desmaiar, ele some, né? Ele morre de vez E você só pode capturar o primeiro Pokémon que aparecer numa roda Sem o Noznoque Você tem um sistema de felicidade Se o seu Pokémon ficar com felicidade baixo Ele não obedece, entendeu? Mas se você tiver com o Ferência alto alto Ele vai te obedecer Esse modo aqui é muito difícil E eu acho mais difícil do que o Noznoque, cara Porque quando você perde A felicidade do seu Pokémon zera, mano Vai lá pra baixo Tu não consegue mais usar ele Você tem que recuperar a felicidade do Pokémon Pra poder estar usando ele O Encontest O Encontest Lembrando aqui que o Zedlock Ele também tem o mesmo sistema de Noznoque O primeiro Pokémon que aparecer no mato Você só pode pegar ele Depois tu não pode pegar outro Pokémon É muito difícil, Zedlock E Encontest Em Contest Você só pode pegar o primeiro Pokémon que aparecer na rota Assim como o Zedlock e o Noznoque E só isso só Em Rens, em Street Aqui, que eu não sei falar direito aqui É nenhuma das três opções É jogar o jogo normal Só no modo insano na dificuldade Vamos aqui botar Aqui, ó Zedlock Zedlock ou o Noznoque, cara? Vamos escolher esse Zedlock aqui Porque eu acho muito interessante Eu quero que vocês vejam, beleza? Bom, estamos já aqui pra pegar o Pokémon Aqui você pode pegar o Pikachu também Deixa eu ver Aí, falando três vezes com ele E aparece o Pikachu Pô, aquele Pikachu ali é bom, hein? Eu acho que vai mudando, né? Ou não? Deixa eu ver aqui É, eu acho que ele não fala mais não Opa Não, não muda não Mas, cara É Rando Eu esqueci de dizer Eu acho que no modo Eu acho que só no modo insano Eu não testei ainda Mas tudo é Rando, cara Os Pokémon são Rando Tá ligado? Tô mostrando aqui Deixa eu pegar o... Hum... Pegar o Póprio O Póprio vai ser bom Mas só que não vai adiantar de nada No ginásio Porque é Rando, cara Deixa eu ver se vai entrar no... Aqui É aí, ó Foi o nome... O nome... O Nick, né? Foi o automático O nome dele é... É Ralf Aí, ó É automático Muito legal isso, cara Entregando o pacote aqui O professor, ele te dá o... O índio pra dividir a experiência Vamos já ativar aqui já E vamos capturar nosso primeiro Pokémon aqui na rota aqui Na rota 1 aqui, ó Ó, veio ele aqui Vamos ver se a gente consegue capturar ele Deixa eu ver aqui É... Conseguindo capturar ele Agora, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Se você tentar capturar outro Pokémon Olha só aqui o que vai acontecer Ó, vai proibir, ó Tá vendo? Proíbe de você atacar outro Pokémon Aqui mostra a felicidade dos Pokémon Aqui, ó Tá em 50 aqui Eu esqueci de avisar Mas se você vem aqui no centro do Pokémon Aqui no segundo andar Você consegue mudar as coisas Que eu não farei nada Você consegue mudar o modo aqui Consegue mudar a dificuldade E também consegue mudar as coisas que estão aqui Beleza? Eu acabei esquecendo de Farakabem, pessoal Mas diferente de Iron, Red e Kaiser Isso daqui tem... Tem diferença de... De físico pra ESP, né? Como vocês podem ver aí Lá no... 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 No Ironmon Red e Kaiser Não tem, né, cara? Até eu me lembro Aqui vem um Pokémon Que vai me complicar um pouco, né? Aí Beleza, vamos botar um de água aqui Porque ele é... Ele é água, né? Vamos dar a Bissol aqui Eu também... Eu já farei já que... Que é randomizado, né, cara? Os inimigos, né? É... Os Pokémon vem totalmente aleatório, né? Isso complica muito, né? Fica muito imprevisível do que vai acontecer, né? Olha só Trocou O... O... O RNG Tá muito bom aqui Pelo que o autor disse, né? Perdi meu... Meu Pokémon de... O autor disse que A inteligência artificial Era tá muito boa, né? Porque O jogo... Que isso, cara? Que isso? O Pokémon tá... Deixa eu usar aqui Um ataque de pufada Já era, já Nossa, cara Põe em PC aleatório, mano Dei muito mod, cara Já ferrei já O meu time, já Ainda bem que eu... Ainda bem que eu guardei Os outros Pokémon no PC, cara Agora ferrou já Eu não consigo mais usar eles Olha só O... A felicidade tá zero Tá vendo agora? Aí o que vai acontecer? Eu... Se eu tentar batalhar aqui Olha só O que vai acontecer, ó Olha só Eles não vão obedecer Entendeu? Eles não obedecem, cara Eles ficam tristes ali Dormem Pura turno Mas não atacam Entendeu? Aí fica nessa Parece daí Os Pokémon viram... É inútil, cara Que nem nas rocas Os Pokémon morrem, cara Basicamente... Aí você tem que recuperar A felicidade do Pokémon Como você recupera a felicidade? Fazendo ele subir de level Dando... É... É... Vitamina Como o PP Up E essas coisas Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é aleatório Olha só Eu tô aqui com o meu... Média Já botei do mundo no level 16 Aqui Só vamos enfrentar ele aqui E ver qual é o primeiro Pokémon Do nosso rival Aqui, ó Ele tá com o Manticay Vamos voltar aqui Dar um reset Vamos ver de novo Como vai ser o Pokémon dele Aí Ela veio com o Noiba Vamos voltar aqui De novo aqui E de novo aqui Pra vocês verem aqui, ó Ela veio com o Star Pra vocês verem É aleatório, mano Os Pokémon do... Do... Os Pokémon dos adversos São aleatórios, tá ligado? Pode vir qualquer coisa Menos lendário, né, cara? Aí vamos ver Se a gente consegue Bater nele aqui Vamos usar o Xan Aqui Boa Eu tô preocupado Nessa batalha aqui Eu não deveria estar fazendo Essa batalha Porque não tem varor pra mim Porque eu já... Olha só, mano Safado Veio com medo de Tan, cara Cara, tem de Up Tá, eu não posso perder O... O Xan Porque ele tá normal aqui, né Vamos... Vamos ter que sacrificar Aquele aqui Que ele não ataca Ele tá... Boa Atacou, cara Uh... A chance de atacar É muito pouco Tá ligado? Vamos tentar usar o rifle aqui Pra ver se ela consegue acertar Um golpe também Muito difícil acertar Como vocês viram ali Mas tem... Tem essa chance, cara Tem... Temos que torcer Pra essa chance acontecer Por favor, acorda, Matt Que isso? Ah, não Um médio, mano Eu não deveria ter feito Essa luta aqui Eu sabia que não deveria Ter feito essa luta, cara Eu perdi meu Pokémon voador Agora, meus amigos Agora, meus amigos É onde o pai chora E a mãe chora Tá bem, meus irmãos Vamos enfrentar O líder de ginásio Vamos colocar aqui, ó Em primeiro, ó Vamos botar ele Baguete aqui, ó Tem o Xan O Barbie E o Impost Aqui Esses niques areatórios É muito bom, cara Vamos enfrentar o Brock Vamos ver os Pokémon Que ele vai vir, cara Qual... Qual é o seu limite da... De areatório aqui Vamos Toxspike Vamos tacar dois Toxspike Aqui, já Aqui, ó Aqui... Aqui eu já... Eu já sinto uma vitória Já, pra mim, já Ele tá vindo... É, não tem como trocar aqui, não Me desculpe, Baguete Mas você vai ter que ir Meu Deus, Baguete Deixa eu ver, cara Aqui... Mano Eu tô... Caraca, eu tô com aquela Que lutador, mano Ele é inseto Isso daí é muito ruim pra nós Vamos vir aqui de Tecon Aqui Meu Deus do céu Isso deu muito ruim pra nós Morre Boa Tá, caímos junto Vamos vir de Barbie aqui Agora que vai comer... Que isso, mano Vamos dar essa de Tec aqui É isso daí Se de Tec Se de Tec Vamos deixar ele morrer pelo Tox, né Porque ele tá com Tox Vamos dar Lit City aqui também Vai não diminuindo Fazendo aquele... Aquele famoso... É estilo de jogo digital, né Aí, ó Se de Tec Se de Tec Muito bom Vamos sair tacando Se de Tec nele aqui Ele é... Ele... Ele é Gero, né Ele pode acabar dando um ataque super efetivo em cima de nós Isso daí é muito ruim Boa Vamos dar dobro kick aqui Se caso ele mude Ele não mudou Mas caiu também Boa Barbie Bora Barbie Se de Tec Se de Tec Não... Ele paralisou, cara Eu não posso usar ainda em batalha, né Deixa eu ver aqui Eu não posso usar Droga Vamos lá, Barbie Acerta, acerta, acerta Boa Não erra, meu parceiro Não erra Vamos vindo aqui fazendo essa tática aí Horrível Eu sei que é horrível Mas vamos usar Se de Tec Erra Boa Isso daí, minha filha Vamos Leet City Vamos curar Vamos nos curando Bora Uh 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 É isso daí, meu amigo Tática porca É Vamos Ele veio com o Honrar, mano Não Nossa, cara Eu tenho um lutador Eu tenho um lutador Eu posso me dar bem aqui, cara Se eu dar aquele chopp Pode vir um ataque crítico Não veio um ataque crítico Mas deu o Scanface Qual é o último Pokémon dele mesmo? Acho que é o... É o Elétrico, né A gente vai ganhar Bora Vamos ganhar, meus amigos Que que é isso, mano Só na tática Só na estratégia Aqui, ó Que que é isso, mano Tirou muita vida Tá, maluco O que? Não é o último Pokémon dele Como assim, cara? Que é isso, meu amigo? Que que eu tô falando, cara? Que que foi isso, mano? Não acredito, cara Já era Já era aqui Aqui é resetar E pronto, acabou Que todos os Pokémon Ficaram ruins Vamos ver aqui, ó Pra vocês verem aqui, ó Que eu não tô mentindo É muito difícil, cara Esse modo aqui, cara Sede Sede rock É muito difícil Eu posso capturar O Pokémon daqui, ó Não capturei o Pokémon daqui Mas vai ser um Pokémon Contra todos zoados Entendeu? Eu posso vir aqui também, ó Posso vir aqui E mudar isso daqui, entendeu? Eu posso tirar E colocar Unrestricted E o jogo é isso daí, cara O jogo é difícil Entendeu? É o jogo Eu tô surpreso que Olha só Outro Pokémon aleatório Aí, Espirro Eu tô surpreso que Nesse mês aqui Vem muito Tá vindo muita Haki 1 difícil, cara Eu gosto de Haki 1 difícil Entendeu? Deixa nos comentários Se vocês também gostam De Haki 1 difícil E se você conhecia Esse jogo aqui, cara É o Pokémon Unorro Eu acho que é assim Que se chama, cara Olha só Tá com Vulabay Aí Cara É um jogo incrível É um jogo Tá muito bom Tá muito bem feito Baixa, joga Vou deixar o link Do Dorode Aí nos comentários Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Se você é novo aqui Beleza, galera? Até o próximo vídeo E fui!